Bom, hoje eu vou fazer o review do que foi o curso de etnomosicologia. Na disciplina de estágio 2, a professora Isa Sara, do curso de licença turística do IEF de Brasília, né? Eu e a Louise Faedra, eu sou a Ludmilla, e vou falar um pouco de como foi esse projeto, esse curso que nós desenvolvemos. Bom, no estágio 2, nós temos que fazer uma parte de regência, né? Então, nós criamos, né? Concebemos esse curso chamado Etnomosicologia, a dança a partir de um perspectivo sócio-histórico-cultural. Tivemos o apoio de uma das povos indígenas, onde aconteceram aos sábados as aulas práticas. E na Secretaria de Cultura e Econômica e Criativa, GDF e SESEC, pela sessão do espaço, nesse período que a gente ficou dando aula. Bom, esse curso, ele foi um curso teórico-prático. Então, a gente falou sobre a etnomosicologia numa perspectiva de sociedade, de história, de antropologia, realmente estudando a cultura para estudar a etnomosicologia, né? A etnomosicologia, para quem não sabe, é o estudo de músicas não ocidentais. Então, se eu falo de músicas dos povos originários, músicas dos indígenas, se eu falo de música indiana, se eu falo de música chinesa, eu estou falando de músicas estudadas pela etnomosicologia, onde você estuda não só a parte musical, mas sim toda a parte cultural e antropológica que se relacionam com esses conceitos. Então, nós demos um curso, né? Então, nós trouxemos noções de etnomosicologia aplicada à prática corporal, danças a partir de um estudo histórico-social dos povos originários e de sua musicologia. Nós não ensinamos passos de dança, nós apenas fizemos algumas movimentações com o que as pessoas entendiam do curso, das palestras. Os objetivos, de acordo com o plano de ensino, foi difusão de fundamentos da etnomosicologia, aplicação prática dos conteúdos ensinados durante o curso, então a ideia de dançar e de, posteriormente, ser feito um videodança, com a ideia de corporalização, corporificação dos conhecimentos, desenvolvimento de um pensamento crítico-histórico sobre os povos originários. Então, trouxemos muitas coisas com relação à antropologia, com relação a 1500, a chegada dos portugueses, a como os povos originários foram vistos. Então, a mobilização da cultura dos povos originários brasileiros, trazendo esse instrumento e a música, foi um dos grandes objetivos desse curso e desenvolvimento artístico e técnico dos cursistas. Então, na direita, vocês podem ver o plano de ensino, que a gente dividiu a carga horária em 25 horas de encontros com o orientador, 25 horas de planejamento e 50 horas de aulas teóricas e práticas, totalizando essas 100 horas de estágio. Bom, a aprendizagem, nós trouxemos a aprendizagem significativa, de alzúbel, você relacionar com questões também, conhecimentos que os cursistas já traziam de fora. Então, foi muito importante ouvir o que eles já sabiam dos povos originários. A ideia dessa aula de aula é divertida, então, a gente propunha os textos e o videoaula no WhatsApp, eles estudavam, quando chegavam na aula já tinham conhecimento. A produção de chunks, pela cooperificação do saber, chunks são ligações que você faz, ligações cerebrais, neuronais, onde você liga conhecimentos, e aí o aluno sabe como e quando usá-los, são essas ligações. E os métodos avaliativos, a avaliação foi pelo processo, e nós levamos muito em consideração o protagonismo do cursista durante todo o curso. A avaliação foi feita através de um vídeo dança, na composição dos cursistas, e o processo de cada um, com uma avaliação processual. E também, aqueles que fizeram um curso apenas teórico, tiveram a possibilidade de apresentar um mapa mental sobre as vivências e os conteúdos apresentados. O plano de ensino, nós trouxemos muito os conteúdos e as bases da BNCC, porque na BNCC fala muito sobre práticas de criar, ler, produzir, construir, exteriorizar e repetir sobre formas artísticas. Então, quando a gente traz os conceitos de etnometicologia e a relação com a improvisação, com diversas técnicas de dança, nosso objetivo foi gerar uma subjetividade com forma de expressão nos alunos, e também produzir coisas novas, coisas artísticas. O componente curricular contribui ainda para a interação crítica dos alunos com a complexidade do mundo, além de favorecer o respeito às diferenças e o diálogo intercultural, pluriético e plurilingue. Então, a ideia, quando a gente falou de antropologia, etnias, cultura, costumes e as músicas principais originárias, foi com a ideia de que esse curso pudesse trazer uma visão pluricultural, plurilinguística, falando de várias línguas, de várias etnias. Então, foi essa a ideia. A biografia principal foi do Leibreton, Antropologia do Corpo e Modernidade, A Vida Não é Úte do Krenak, e algumas apostilhas do curso de Estimunicologia da Escola Nacional de Folclore do Panamá, e muitos artigos escritos a respeito. Então, nós dividimos o curso no módulo teórico e prático. O módulo teórico aconteceu na atisata, as quartas e sextas, em que a gente lançava um videoaula, e também a biografia complementar para as pessoas lerem os artigos e os outros materiais que elas tivessem interesse em aprofundar. Então, a gente começou com a apresentação do curso, depois falamos sobre o que é etnomusicologia, muito sobre as origens do termo etnomusicologia, e também sobre aquele início, que foi mais nos Estados Unidos, com o advento de várias novas tecnologias para a gravação de músicas, puderam ser gravadas músicas dos povos originários. Então, começou aí. As tribos brasileiras, religiões e costumes, instrumentos musicais, falamos sobre a categoria de ófimos, negronófonos, e sobre a antropologia dos povos originários brasileiros, trouxemos mapas da época, como que os europeus viam esses povos, e como isso contribuiu muito para o desenvolvimento da cultura ocidental aqui no Brasil. Analisamos uma canção, que foi uma canção para Ninar, falando sobre pinturas corporais, vestimentas e acessórios, comidas típicas da cidade, a música e a dança, e ter a explicação do trabalho final. No módulo prático, nós fizemos aos sábados, à tarde, no nome dos povos indígenas, falamos sobre o mito da voz do trovão, que é a cosmogonia, né? Criação do mundo do tubi-guaranis. Então, foi feito um alongamento, um aquecimento, a gente apresentou o curso, e fizemos alguns exercícios de improvisação no espaço memorial. A segunda aula, a gente trouxe a música tubi-guarani para o estudo dos movimentos, falamos sobre os instrumentos, e aí a gente foi indo mais para a literatura, explicando o trabalho final. Fizemos alguns testes antes de gravar o vídeo dança, essa versão final, e depois gravamos, e terminamos o curso. Fizemos um encerramento pelo MIT, com a apresentação do mapa mental. Aí, vou fazer agora, vou exemplificar duas aulas, né? Duas aulas teóricas que tiveram no curso. Uma delas foi a aula 2, que falava sobre o que era a etnomicologia. Então, nas figuras, tem uns slides, onde trouxe mapas mentais sobre os indígenas no Brasil, na esquerda, acima, vocês vão ver a questão da antropologia da música, diferenciada da etnomicologia, também os conceitos básicos e alguns instrumentos musicais da etnia xicrim. Então, tem chocalhos, você tem buzina, você tem cachimbo. Então, essa é a simplificação de uma das aulas. A outra, a aula 4, que nós falamos sobre os instrumentos, a classificação dos instrumentos. Aí você tem os membranófonos, os tambores, os idiófonos, e aí você tem os apitos. Então, foi uma aula que a gente trabalhou muito os instrumentos musicais e a classificação. Aqui tem umas fotos do curso de como foi, dos encontros presenciais. sempre tinha a roda de conversa para falar sobre o processo, sobre as expectativas. Aí tem uma foto, o lugar que a gente fez a gravação do vídeo dança e também o local que a gente fez a improvisação, que é de areia. E tem todas as línguas, as etnias, e como tem a música do povo mesmo. É um espaço bem interessante. Fizemos a finalização com uma pimental e vídeo dança. Aí tem frames do vídeo dança. Fizemos três vídeo danças chamadas Voar, Aterrar e Olhar. E eles estrearam no YouTube. Então, aí está o cartaz também do vídeo dança e uns frames de onde a gente gravou. Esse mapa mental da Juliana Nima, a irmã que fez o curso teórico. Aí ela fez uma associação muito interessante de figuras como o índio, ele é representado. E aí a diferença da questão do respeito da cultura. E ela fez muitas associações com os rituais, com a música e dança, com a dança da onça, com os instrumentos, com a classificação dos instrumentos, com a ideia de índio ser um termo preconceituoso, estereotipado, com as utinias existentes no Brasil. Então, um trabalho muito completo que deu para ver realmente que os alunos entenderam a proposta e levaram muito conhecimento do curso. Obrigada.